o salve galera seja muito bem-vindo ao meu canal balde aqui na área presença de não bate bem tranquilo fazer mais um rei que tinha garante que ele chama né porque é de época de escola entendeu mas não é só você não falou não pessoal tá me perguntando se você quer que chame como digão Luan Rodrigo vai te chamar de ligar esse quer que chamar com tanto faz mano eu vou chamar então é isso galera vamos começar aí o vídeo certo você já puder curtir comentar né compartilhar no finalzinho já ajuda já eu posso começar preparamos nosso banquinho montei um banquinho aqui aqui um Acapulco Guarujá Tranquilin é cadê a loira eu vou buscar ela que tensão mano nossa que tensão mas e só mas esse bronze pegou aqui não tá durando quer dizer bota aí que eu quero que ela fique daquele lado esse meu trabalho é bom demais eu vou comer um pouquinho mais eu não canso de comer tem que sempre comer um pouquinho mais e aí olhando o Rio em transatil então eu vou lá na praia não é isso que eu dou bom vamos chamar nossa amiga não é peraí peraí Deixa eu entender só antes. É que se estiver quente o chão, olha, eu vou ter que carregar no colo, vai ter que pôr no... Aqui, ó. Quer dar um plus? Você tá comendo de tudo? De tudo mesmo? Não, tá bem? A gente tá fazendo bastante treino, assim, ao ar, no 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 ar. No ar, no ar, no ar, no ar, no ar. Não, mas eu posso ser com você, não tem problema. O jubileu tá demais. O jubileu vai vir que vai vir, tio. É, não, só tô vendo. Olho, sorriu. É drama, tio. Cheiro, tio. Cheiro de um biquíni. Tô suando aqui já, mas é... Você tá meio vermelho, cara, você tá conselho? Você tá vermelho, o que foi? Estilou atrás da cebola e isso? Tô tendo uma ardência aqui. Sabe, dos detalhes do corpo, lógico, pensando nessa questão da atleta. Os detalhes do corpo. Os detalhes do corpo. Tá, e o que eu faço agora, então? Ah, você se apresenta que eu sou o árbitro agora, né? Ninguém vai dizer o que eu faço. Não ative a minha mente. Não é melhor não perguntar. Não ative a minha mente. Não, ative a sua mente, nesse momento, de ver o que eu faço. Que tesão! Que tesão, mano. Eu nunca senti isso toda a minha vida, mano. É ordinário, mano. Olhoso, viu? É transa, tio. Sobrador de corpos. Ahn, treinão forte hoje? Total. Hoje eu tô. Eu vi que você veio com uma amiga hoje aqui, né? Modelona, também atriz? Quer que fala atriz? Depende. Eu vou te fazer várias perguntas pra vocês. Você tá mentindo ou não? Você namora? A pegada do Franco na parte de treinamento. Só treinamento, viu? Porque o resto é só mídia. É o pessoal que faz os memes lá. Fala que a pegada é doido, mas nada. Amor, eu sinceramente, eu não tô acerto pra mim. Não, eu tô vendo. Fique tranquila, fique tranquila. Só brincadeira. É, só brincadeira. Estamos amaciando aqui. Hã? Hein? Tem um negocinho na bunda, também. Admirar. Um negocinho na bunda. É um negocinho na bunda, é lugar. Fique tranquila. Fique tranquila. Oito. Rapadura é doce, mas não é mole, não. É. Não é mole, não, filho. Eita! Boa! É transa, tio. A mulherada, chega lá pra treinar com você. Você vai com carinho? Não, a gente faz o quê? A gente vai passando as explicações, trabalhando a mente, e depois você falta. É verdade, ué. Esse treino aí eu nunca... Nunca! Eu tô te falando, esse movimento que eu faço aqui, ó. Isso aqui pra nós é importante. Tô pensando no movimento. Contrai o grupo. Ai, Silvio, eu tô pensando no movimento. Contrai. Trava o bumbudinho. Silvio, eu tô quase lá. Tá pelo menor? Tá no movimento, você vai pensando no movimento, vai sentindo o grupo te ativar. Não foi isso que o pessoal falou? Oi, a gente só pensa besteira, viu? É mó na serietagem. É didático, é, gente. Tá devendo. É isso? Cuidado que eu vou te fazer. Olha o sorrio! É drama, tio. Eu vou te conhecer lá no evento, a gente trocou ideia e foi inu inu inu. Ela tá solteira agora também, tem umas situações, mas eu também. E é isso. E naê? Senhor. É... 22 Aninhos, é isso? 22 Aninhos. Você dança também? São no oficial, nos quatro. Só aqui no molejo. Esse negócio de molejo não é muito minha praia. As minhas tentam fazer alguma coisa pra soltar esse quadril, mas o meu quadril tem um movimento só. A gente pede que a convidada faça um desfilezinho básico só para a gente fazer uma análise corporal e conversar o que a gente vai treinar hoje. Pode treinar inteira, Trotinha? Pode, né? Como que é, alemão? Distância de segurança. Distância de segurança. Não pode avançar. Não, é para o seu próprio bem. E aí eu comecei a falar que cebola era um problema, mal cebola, mal problema, problema alto era um problema grande, tipo assim, mal cebola alta, cebola alta era uma mulher que dava um problema também, aí começou a avaliação de cebola alta. Adorei o seu verde, viu, meu? Você já tá ficando madura, vou te dizer que o abacatinho tá... É uma tortura boa. Eu adoro. Como faço? É uma tortura boa. A avaliação é mais séria, que era namorada do Toguro, e aí tinha aquela piada, mulher de amigo meu é igual cebola, eu como chorando. Eu tô aqui na academia hoje com uma amiga nossa, eu já encontrei ela em algumas festas. Juliana! Que tensão, mano! Juliana que trabalha como influencer, modelo, é... Que mais, Ju? Atriz e dançarina. Você curte, né, essa área mais assim de interpretar, dançar, sensualizar? É bem... Eu quero sentir a pegada do frango. Eu já passei o rodo ali. Já passei o rodo em geral. Eu já passei o rodo ali. Já passei o rodo em geral. Eu não posso falar isso que eu pensei. Não? Não. Guarda pra você falar depois pra mim e fora da câmera. É trampa, tio! Então é o seguinte, agora eu vou te explicar uma coisa. O mais importante agora, pra obter resultado, é o pós-treme. Pós-treme? E eu tava lendo uma pesquisa nova, irmão. Sério? Sério. Que dá muito resultado. Sim. Qual é? Pós-treme. Já ouviu falar? Não ouviu falar. Saliva. Saliva. Você acredita, irmão? Salivar pós-treme. Que assim, ó. Eita porra! 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 Franco! Pessoal, onde você tá? Como é que você tá? Eu tô melhor agora! E hoje, ele não sabe. Pra aprontar, né? Óbvio, né? Eu vim aprontar. A gente não vai ter uma? Não. Não. Esses caras devem ser muito feliz, né? Não é desprezante isso. A gente ia avaliar. Eu ia avaliar? É. Fazer uma avaliação assim, normal, gente. Nada de normal. Eu tive que tirar a roupa, vai! Esse aqui... É o banquinho do avaliador. Vergonha! Tira os perros da foda. Não tem os perros da foda. Não tem os perros da foda. Falar, não sei. Pra mim, é perfeito. Não tem os perros. Eu tô com vergonha. Eu tô com calor com os foda aqui. É incrível. Isso é lindo! Eu tô com a foda. Eita porra! Eita porra! É trampa, tio! Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se divertir de tanta gente, né? Me divertir muito. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Tamo junto. Até a próxima.